It's Vegas, yeah, let's get it Let's get it, welly welly como em niggas Eram zero zero e trinta, aí a loucura inicia Let's get it, welly welly como em niggas Eram zero zero e trinta, aí a loucura inicia Let's get it, welly welly como em niggas Eram zero zero e trinta, aí a loucura inicia Let's get it, welly welly como em niggas Eram zero zero e trinta, aí a loucura inicia Let's get it, welly welly como em niggas Eram zero zero e trinta, aí a loucura inicia Let's get it, welly welly como em niggas Eram zero zero e trinta, aí a loucura inicia Let's get it, welly welly como em niggas Eram zero zero e trinta, aí a loucura inicia Let's get it, let's get it Let's get it, welly welly como em niggas Let's get it Let's get it, let's get it Let's get it, let's get it Let's get it Let's get it, let's get it